Em um dia lindo, o galo cantou E na cidade de Papelão, o povo começou o seu dia Bom dia, senhor João! Pra onde você vai hoje? Ah, o João entrou no seu carro Vai para o seu emprego Mas espelha, o que é isso que você carrega aí do lado? Garrafa Com o que? É importante se hidratar, pessoal Leve sempre a sua garrafinha Bibi, vai João, vamos para o trabalho Chegamos! Opa! Vamos lá, João, vamos mostrar o seu trabalho Pessoal, esse é o emprego do João João, aonde você trabalha? Padaria Ah, é numa padaria E o que você vende aí, João? Pão Pão E outras coisas, né? É uma bonita, bonita É uma bonita, pessoal Muito mais de chocolate Ah Legal, hein, João? Será que seus clientes vão chegar? Acho que vão daqui a pouco, né? Vai organizando aí as suas coisas É pra garrafar, não vai vender Enquanto isso, em outro canto da cidade Sofia, você mora aqui? Uau Que legal, você pode mostrar pra gente um pouco da sua... Olha, tem passagem secreta Uau Que legal, Sofia, sua casa Gente, esse daqui é o quarto da minha filha Como ela chama? Pinto Nossa Aí, essa daqui é a foto da irmã dela Que ela, a irmã dela mudou de casa Entendi E foi lá morar com os cachorros Como ela chama? Mimi Ah, eu conheço Eu conheço bem a Mimi Muito legal Sofia, mas o que você tem aqui na sua casa, hein? Aqui Tem um lavanderia Ah, entendi Mas o que, Sofia? Ah, fechou a porta? Por acaso você vai em algum lugar? Porque você tá com a sua bolsa Eu vou Aonde você vai? Ó, se vocês notarem aqui, não tem pão Não tem pão? Ih, você acabou de acordar, né? Nossa, Sofia, tem muita comida Tem pão Vocês gostam? Verdade, pessoal Ó, a Sofia tem várias outras Aqui também tem frango Hum Olha, aqui tem banana Maçã E essa pizza é só pra depois, né, filha? Uhum Vamos, então Eu quero saber aonde que é essa padaria Você vai de carro ou a pé? Vou de carro Ah, tudo bem, então Vamos lá Pegando a cesta para as compras A bolsa E vamos entrar no carro Pim, pim Pim, pim Vamos aí Eu tenho que pegar a chave do carro Ah, o carro tem chave, né? Muito importante a chave do carro Poderia deixar que tá parado, né? Calma aí Vai parecer que tá muito rápido Você tá tão rápido E aí Sofia, você tá fazendo tua manobra Chegamos É, você estacionou bem, ó Tá bem encostadinha aqui na No meio fio Dia de compras Uhum Vamos ver o que a Sofia vai escolher Bom dia, moço Bom dia Tá desanimado, moço Não vendeu nada hoje? Nada Vamos ver o que ela vai escolher Eu vou comprar isso Dez reais Eu vou comprar Eu vou comprar Pão Sofia, que boas escolhas O moço tá ficando feliz Porque ele tava precisando de dinheiro, né? Eu acho que eu vou levar todinho Bolo Biscoito Gente, mas ela tá comprando tudo da loja João Que sorte Vai ser um dia bom Vamos lá Vai ser só isso daqui, moço Pode colocar a boca É um real Não É um real Meu Bip, bip 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 Muito bem, João Porque não pode sujar, né? É do cliente Quanto foi, moço? Um, dez. Onze reais. Muito preço bom, Sofia. Não, onze reais pra gente é muito dinheiro. Ah, é verdade, pessoal. Vamos ver se a moça tem ou se ela vai precisar de troca. Ih, moço, eu não tenho. Não aceita cartão? Você aceita cartão, moça? Esse eu tenho negócio de cartão. Não. Aqui é a máquina de cartão aqui. Não, isso daqui é negócio de cartão. Não, bom, isso daqui, ó. É aqui, ó. Tá aqui, João, que passa o cartão. Fala que sim. É crédito ou débito? Crédito. Crédito ou débito. É o quê? Crédito. Aceita crédito ou débito. É o quê, João? Crédito. Crédito. Filho, mas crédito não existe. Ou é crédito ou é débito. Foi. Foi? Abre aqui, então. Quebra aqui. Para o dinheiro. Cadê? Cinco. Pronto. Olha, ainda tem... É, acho que não foi, né? Ah, não passou, João. O cartão não passou, João. Complicado. É, esse... Quanto que você vai me dar de troco? Vê aí, João. Te deu 20 e custou 11. Quanto que você tem que dar para ela? Não, 10 não. Não é 10. É quanto? É 9. Muito bem, Sofia. Ó, 20 menos 11. Ih, não tem 9. É 9. Então... Só se ele te der um desconto e fizer por 10. Pode ser? É, porque ela me deu 20, agora eu devolvi 20. Não, João. Aí ela levou o produto e o dinheiro. Não pode. Ela tem que te pagar, meu filho. Não. Ó, então, ô Sofia, ele anotou para a próxima, tá? Na próxima você paga, tá bom? Tchau, moça. Não foi, não. E o dia está finalizando aqui na nossa cidade, pessoal. Ó, a casa da moça, o trabalho, a casa do moço, o carro. E está tudo sendo acabado. O osso é muito hidratado. O outro dia foi ótimo. Vou ir para a minha casa. E aí, que bom. O outro dia foi ótimo. Está na hora de ir para casa. Ah, peraí, esquece de um... O que é, João? Ah, uma garrafa de água. É muito importante beber muita água, hein, pessoal? Olha, vamos, moço. E vamos dirigir. Pip, pip, pip. Pip, pip. Chegamos, moço Tchau, tchau, moço Tenha uma boa noite Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau